Saudade não é minha filha O palo é tão ligado, só tocando putaria Começando minha noite, terminando meu dia Saudade não é minha filha Saudade não é minha filha Te dá o pé de tudo os pais, pra dar aquela fugidinha Bota um litro pra chorar na boca das amiguinhas Saudade não é minha filha Saudade não é minha filha Então vamos botar em dia, sentada que tão pendente Senta na malice e vai sentando salinha 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 Então vamos botar em dia, sentada que tão pendente Senta na malice Tocando a malícia e vai sentando saliente Tocando a malícia e vai sentando saliente Sentando a malícia Se tô com a caixa de avião Vai! Paredão ligado, só tacando putaria Começando meia-noite, terminando o meio-dia Saudarinei, minha filha Saudarinei, minha filha Me dá o pé de tudo, nos põe pra dar aquela fugidinha Bota o litro pra chorar, dá na boca das amiguinhas Saudarinei, minha filha Saudarinei, minha filha Então vamos botar em dia, senta na guidão pendente Que senta na malícia e vai sentando saliente 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 Então vamos botar em dia, a pitada que tombe Senta na malícia e vai sentando saliente 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 Also a mania ganita saliente tive como é o dåle Obrigado.